Se ela dança, eu danço. Chega aí, Tizinho, também. Chega aí, Tizinho, pra cantar com a gente. Vambora! Solta, DJ! Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Falei com o DJ, pra fazer diferente. Bota a chapa quente, pra gente dançar. Me diz quem é a menina que dança e fascina. Que alucina, querendo beijar. Se ela dança, eu danço. Balancei no balanço, nesse doce encanto que me faz cantar. Que é quando eu te vejo, desperto o desejo. Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Vem viver esse sonho, eu te proponho. Até suponho, vai se apaixonar. Por essa alegria, que contagia. A melodia, que faz dançar. Eu viajei no seu corpo. Combi o seu rosto. Te visei no seu rosto. Só pra te beijar. E ter uma chance. E sabe esse lance. Vai virar um romance. A gente vai namorar. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Ela só pensa em beijar. Beijar, beijar, beijar. E vem comigo dançar. Dançar, dançar, dançar. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Fala impossível. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Se ela dança, eu danço. Fala impossível. Pra fazer diferente, botar a chapa quente pra gente dançar Me diz quem é a menina que dança e fascina Que alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço, balancei no balanço Nesse doce encanto que me faz cantar E quando eu te beijo, desperto o desejo Eu lembro do seu beijo e não paro de sonhar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Ela só pensa em beijar, 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 beijar E vem comigo dançar, 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 dançar Se ela doce, eu doce Se ela doce, eu doce Se ela doce, eu doce Falei com o DJ Se ela doce, eu doce Se ela doce, eu doce Se ela doce, eu doce DJ Vamos matar a galera aqui